O encontro de culturas tradicionais da Chapada do Veadeiro começou no ano de 2001 através de uma parceria da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge com o IPCB, Instituto de Produção Cultural Brasileira de Brasília. O encontro foi formado pelos quatro grupos escolhidos na região através de uma pesquisa no ano de 1998. Esses grupos são grupos bastante antigos, grupos ligados a autos de fé, a religiosidade católica, a parte africana também, que veio para o Brasil com os escravos na época do ouro, onde Goiás foi descoberto. São eles o Congo de Niquelândia, que é um grupo ligado à Santa Efigênia e a Caçada da Rainha. Calunga, que é um antigo quilombo, onde é representado a Sussa. Folias de São João da Aliança, que são folias ligadas a santo. São Sebastião, Santo Rei, Divino Espírito Santo. Esses quatro grupos da região são a base do encontro. Eles vêm todo ano e foi através da valorização deles e de uma forma da região também, a maneira que a gente encontrou para estar divulgando essa cultura riquíssima aqui da Chapada. Junto com isso a gente traz artistas também, artistas a níveis de reconhecimento nacional, como na Navas Rossello, Hermeto Pascual. Esse ano a gente está pretendendo trazer o Carlos Malta e o Pisso Moderno, o Cordel do Fogo Encantado. Grupos da Bahia, Encomendadeira de Alma e Folia de Reis com Pínfano, de Correntina da Bahia. O povo indígena, Crao, sendo a única etnia pesquisada no Brasil onde possui o teatro, ou seja, o Hotua. Etnia indígena do Mato Grosso, Chavante. Os Chavantes vão trazer o rito de iniciação, um rito que é um espetáculo que já foi representado no Japão, na Alemanha. Grupo de Cáceres, Mato Grosso, Xalana. Grupo de Siriri do Mato Grosso, junto com o seu Manuel Severino, fazendo a oficina de viola de coxo. O Congo Marujo Azul de Maio, de Uberlândia. Vamos fazer o laboratório de memória oral com o Roberto Correia, trazendo os guias de folia, as pessoas mais velhas que pensam a cultura tradicional e dando voz para que elas possam estar falando do ontem, do hoje e pensando o amanhã. O Congo Marujo Azul de Maio, de Uberlândia.